A morte do menino que caiu do prédio na Vila dos Alpes, aqui na capital, é esse bebê lindo aqui, chama a atenção para a necessidade do uso da tela de proteção em apartamentos. A polícia está investigando o caso. A avó da criança deve ser indiciada por homicídio culposo. Vamos acompanhar essa reportagem com Nayara Moura. Põe na tela. Uma criança de apenas seis anos que amava brincar de sorriso largo. Uma janela em reforma, sem proteção. O pequeno Arthur só queria ver os amigos na quadra de esporte do prédio. Acabou se debruçando nessa janela e caiu do nono andar. Não resistiu e morreu na hora. Uma fatalidade que a delegacia de homicídios investiga. A polícia civil requisitou uma perícia no local do crime. O laudo cadavérico ao IML também foi requisitado para que se verifique se há alguma outra lesão na criança que indique maus tratos. Mas, até o momento, não há nenhuma informação nesse sentido. Esse é o prédio de onde o menino Arthur acabou caindo. Fica aqui na Vila dos Alpes. Ele morava com a mãe no quarto andar e os avós moravam no nono. Ele teria terminado de almoçar e acabou subindo para o apartamento dos avós, que estava passando por uma reforma. A janela estava sem essa grade de metal. Agora, a polícia vai investigar por que o quarto onde ficava essa janela não estava fechado e por que não tinha nenhuma proteção, já que tinha criança que circulava ali. A polícia vai indiciar a avó dona do apartamento por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A família está em choque e, apesar da falta de proteção na janela, a avó nunca imaginou que uma tragédia dessas poderia acontecer. Por isso, fica o alerta também da polícia para redobrar os cuidados com criança e fazer do lar um local seguro. A polícia civil se solidariza com a dor da família, da mãe principalmente e também da avó. Mas não é possível deixar de se apurar uma negligência e fica também essa reflexão para todo mundo que acompanha o caso, para que tomem cuidado com as crianças. Em apartamentos, usem sempre telas de proteção, porque a criança precisa ser protegida e é o adulto que tem que se preocupar com isso.